O hype em torno de Vingadores Guerra Infinita está altíssimo e eu decidi aproveitar a onda e fazer um vídeo explicando quem é Thanos para aquela galera não iniciada nos quadrinhos que só conhecem mesmo os heróis da Marvel por conta dos filmes no cinema. E nessa onda de procurar conteúdo eu descobri uma comunidade muito legal no Amino, aquele aplicativo de comunidades que eu apresentei para vocês na época do lançamento da segunda temporada de Stranger Things. Eu sempre vejo lá os rabugentos que entraram na comunidade do Nerd Rabugento que eu criei lá e nessa comunidade eu descobri, enquanto eu pesquisava, uma comunidade da Marvel Comics em português. É só você ir na busca, procurar, é a primeira comunidade que aparece. Aí você abre e aparece essa janelinha aqui com Pantera Negra e eu acho isso bem legal. Olha, tem as notícias, tem a galera conversando sobre o filme, tem os chats, vamos ver o que tem mais aqui, tem o menu de comunidade, mais chats, olha o pessoal falando de histórias em quadrinhos, tem bastante coisa legal para explorar. Olha aqui, no momento tem 96 membros online, 1h25 da manhã, 96 pessoas no momento, tem outras páginas, vários chats públicos ativos. Olha ali, pulou, 100 pessoas online, ou seja, a galera fica indo e voltando, é bem legal isso. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Eu quero que vocês entrem na comunidade Marvel Comics em português no Amino e me respondam. Por que o Doutor Estranho não usou todos os seus poderes na plenitude contra Thanos? Plenitude, palavra bonitinha essa, plenitude, peraí, deixa eu digitar aqui. O Thanos, o Thanos, o Thanos, tem que ser bem específico, porque na verdade, né, parece que ele ficou regulando os poderes. Ele poderia ter mandado o Titã Louco para outra dimensão, enviar, eu não vou colocar nenhuma imagem, olha só que legal, enviou, porque o Doutor Estranho não usou seus poderes na plenitude contra o Thanos. E você pode deixar sua resposta aqui, eu vou ficar de olho nessa resposta, e eu vou mandar um salve para quem mandar a melhor mensagem para essa pergunta que eu fiz aqui no Amino. Esse salve vai sair em algum dos meus próximos vídeos. Entra lá, o link do Amino está na descrição do vídeo, é só clicar, baixar, é uma ferramenta bem legal e o melhor de tudo é grátis. Vai lá, procura a comunidade Marvel Comics em português, responde a minha pergunta, e aproveita você para entrar na comunidade Marvel Bugento também, não perde a oportunidade não. Vamos ver o que mais tem para explorar. Cadê aquela pergunta? Vamos entrar aqui nos recentes. A pergunta está aqui primeiro. Olha, aparece também o meu vídeo de spoilers. Entra lá. O Amino é bem legal, tem bastante coisa para fazer. Para as pessoas que gostam de comunidade, é o lugar perfeito. Entra lá, tem realmente bastante gente, bastante coisa para fazer. Fica a indicação do Nerd Rabugento, o link está na descrição, clica, acessa o aplicativo, baixa, é grátis, o melhor de tudo é que ele é grátis, responde a pergunta e você vai ganhar um alô em um dos próximos vídeos do Nerd Rabugento. É isso aí, e agora então vamos descobrir quem é Thanos. A explicação a seguir é um pequeno guia sobre quem é Thanos, a sua origem para os não-iniciados nos quadrinhos. Ou você acha que todo mundo que assiste filmes de super-heróis da Marvel também lê quadrinhos? Que nada, a grande maioria nunca sequer pegou uma HQ da Marvel nas mãos. Deixo claro que isso não é demérito nenhum, ninguém tem obrigação de conhecer tudo. Sem contar que são quase 50 anos de histórias butanos, tem que querer muito saber tudo para começar do zero. Então eu estou aqui para fazer mais um serviço de utilidade pública do Nerd Rabugento e explicar rapidamente quem é o personagem nos quadrinhos. Se você é nerd de quadrinhos me corrija caso eu fale alguma bobagem e se você achar que o vídeo está bom para os não-iniciados mande para aquele seu amigo que se diz fanboy mas que nunca leu nada sobre Thanos. Quem sabe assim ele se interesse. Antes de chegar diretamente ao Thanos eu preciso explicar um pouco da origem da raça dele e assim nós voltamos até os Celestiais. Os Celestiais são seres gigantescos de grande poder cósmico que vieram para a Terra há um milhão de anos e fizeram experiências com o DNA terrestre. O Ego, o pai do Peter Quill que a gente conheceu em Guadiões da Galáxia 2, é um Celestial, por exemplo. Dessas experiências dos Celestiais na Terra surgiram duas raças, os Eternos e os Deviantes. Os Eternos, que a Marvel anunciou está estudando para inserir na próxima fase do UCM, foram definidos como defensores da Terra. E os Deviantes, que são monstros grotescos, foram incitados pelos Celestiais a entrarem em conflito com os Eternos, uma questão de equilíbrio eu acho. As duas raças se espalharam pelo universo e alguns Eternos foram colonizar a lua Titã em Saturno. Mentor, líder dessa colônia, conheceu Sui-san e os dois tiveram dois filhos, Thanos e Eros. Acontece que Thanos carregava com ele o gene Deviante e enquanto Eros era um exemplo de beleza o Thanos tinha a aparência física de um Deviante e por isso, logo após o seu nascimento, sua mãe tentou matá-lo, mas ela foi impedida por Mentor. Sui-san, a mãe de Thanos, acreditava que ele aniquilaria toda a vida do universo um dia. Mas acontece que durante o crescimento o Thanos era pacifista, era bonzinho, era na boa, até chegar à adolescência, adolescente é uma merda, quando ele ficou fascinado pelo niilismo e pela personificação da morte. O Titã já adulto, através de estudo, aumentava sua força física e seus poderes misticamente. Tem até uma época em que o Thanos chegou a formar uma família com muitos filhos, mas seu amor pela morte fez com que ele acabasse com ela. Para impressionar a morte, o Thanos bombardeia Titã e acaba com metade da raça. Daí pra frente ele procura cada vez mais poder e nas histórias seguintes ele parte em busca de peças incrivelmente poderosas como o Cubo Cósmico e as Joias do Infinito. Thanos é um ser extremamente poderoso, obcecado pela morte, por um poder quase invulnerável, que não envelhece, não fica doente e não precisa se alimentar. Ele apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em Iron Man 55 em fevereiro de 73 e desde então ele conquistou um espaço dentro da Marvel e se tornou um dos maiores vilões da editora, e essa foi uma síntese rápida da história do Thanos nos quadrinhos. É muito raro a migração de um personagem dos quadrinhos para o cinema seguir direitinho a origem, até porque geralmente essa origem dos quadrinhos muda de tempos em tempos, eles fazem headcons, fazem adaptações para modernizar, e o cinema também tem pouco tempo para explorar todas essas histórias. A origem do Thanos no cinema não é bem explicada, mostra apenas que ele é um ser poderoso em busca de um equilíbrio, as suas motivações não são exatamente muito claras e mesmo assim o personagem funciona e funciona muito bem. Depois de assistir ao filme sempre vai ter um ou outro não iniciado nos quadrinhos que vai pedir indicações de como começar a ler os quadrinhos para se aprofundar no personagem e acho bastante complicado indicar porque tem muita, muita coisa para ler. Então quem lê quadrinhos pode deixar indicações nos comentários para o público que quiser começar a explorar agora a saga do Thanos. Quando eu comecei a ler quadrinhos nos anos 80 o personagem mais legal que tinha era Adam Warlock, que eu lia na extinta Heróis da TV. O texto e a arte de Jim Starlin era uma viagem, mas uma viagem literal. Eu nunca usei drogas, mas tenho certeza que aquilo lá era o mais próximo que um artista poderia colocar no papel do uso de LSD. Eu adorava e foi lá que eu vi Thanos pela primeira vez. A minha dica para quem quer começar seria nessa saga do Warlock, do Jim Starlin, que saiu nos Estados Unidos em fevereiro de 75 e no Brasil foi publicada pela primeira vez em julho de 1982. Eu acho fácil encontrar essa saga em quadrinhos em inglês na internet, mas não sei dizer se é fácil encontrar em português. De novo, quem souber pode deixar a dica nos comentários. Mas tem uma terceira opção muito mais fácil. Lá no meu Instagram eu vou dar esses três tomos com algumas histórias do Thanos. Thanos Revelação Infinita, Thanos Relatividade Infinita e Thanos Final Infinito. Se você quiser usar esses livros para iniciar é a sua chance, mesmo que você já seja iniciado, também é uma chance para aumentar sua coleção. Então, você só tem que seguir o Castrezana lá no Instagram, deixar uma teoria maluca sobre o futuro de Guerra Infinita e eu vou dar esses três para a melhor teoria. Dá tempo ainda se você deixar a sua resposta até o dia 30 de abril de 2018, às 23 horas, que eu vou anunciar o ganhador nos Stories no dia 1º de maio de 2018. E o ganhador nem vai precisar procurar na internet. Ele vai receber em casa esses três tomos. Vai lá, segue o Castrezana, comenta no vídeo que eu fiz, o link está na descrição, clica, segue, comenta e aguarda. Vai que você ganha! E não se esqueça também de entrar lá no Amino para responder a minha pergunta e ganhar um salve num próximo vídeo.